O Gazeta Esportiva dessa terça começa falando da queda de rendimento do Corinthians nesse retorno de Brasileirão. Com apenas 3 pontos conquistado em 12 disputados, Vinícius Rodrigues foi ouvir a opinião das suas sobre o assunto. O Corinthians terminou o primeiro turno de forma invicta, mas foi só virar para a segunda parte do campeonato que o Timão perdeu. E não perdeu apenas uma, foram 3 derrotas em 4 jogos. A única vitória foi 1x0 sobre a Chapecoense, chorado com gol de Jô. Mas afinal de contas, por que o Corinthians teve essa queda de rendimento, hein? Essa derrota contra o Santos já era esperada, era normal, perdi lá no Santos do lado da Vila, não era normal. Só que não foi normal perder do Atlético, ganho em casa e do Vitória, mas eu acho que divisor de águas vai ser agora contra o Vasco. Caiu o rendimento, pensou que o time estava bom demais e foi acreditando. E uma hora acabou. É complicado se manter no topo por tanto tempo, né? Acho que aconteceu isso com o Palmeiras, quando o Flamengo foi campeão, então tem que tomar cuidado, né? Tem que tentar manter. O futebol é como se fosse uma caixinha de surpresa, mas tem que perder e tem que ganhar, né? Mas fazer o quê? Faz parte. O jogador que é jogador, ele tem que ir na bola, atacar e fazer o gol. E você acha que os caras lá estão de chinelinho, então? É, estão de chinelinho, estão de braço encruzado. E falta de tédio, que tédio são muitos, hein? Como é que você chama? É, t-t-t-t-t-tesolinha. Como é que é? Eu acho que ele está com os din-din atrasado. Será? Eu acho que é porque o segundo turno é mais decisivo, né? O time que está lá embaixo não quer perder para não cair, então fica mais cotoado. Porém, a gente não está achando facilidade, né? Está pegando pedreira em todo jogo. Eu não aposto, não aposto, porque eu não gosto de apostar em time, mas não tem chance, ele tem ainda, tem chance, mas eu não acho que ele é campeão já. Jogo que nem política, ganha e perde, sobe e desce. Sensacional. Todo jogador de futebol, a gente dá uma mancada, erra, joga a bola para a rede, vê ele cair na rede e a bola cai fora, isso é normal, faz parte do jogador. A eleição está ao lado da esquerda, não está à direita, tá? Ou central ou à esquerda. Mas não é comum perder quatro jogos, perder três. É, mas você não tem que deixar o pessoal também equilibrar um pouquinho com a gente, se não ficar muito velhos lá embaixo, nós lá em cima, né? Pode perguntar, você precisa saber. Volta do zero, porque você já estava começando já? Já estava olhando tudo. Está volto do zero. Renato Gaúcho, faz o seu, hein? Faz o seu que eu vou zoar depois. Então a questão psicológica, o Brasil todo, os repórteres começam a pegar no pé, tal, está lá em primeiro lugar, então os caras podem psicologicamente não aguentar aquela pressão e retroceder. Eu acho que isso está ligado também com o Corinthians. Pô, mas podia ser comentarista esportivo, cara, se fala bem. Pode me contratar, cara. É 100 mil por mês. Isso é louco. Como é que é? Encerramos a matéria por aqui. Voltamos aos estúdios. Tchau. Encerramos a... Encerramos por aqui? Vamos encerrando essa matéria. Ficamos por aqui. E um grande abraço para o nosso grande comentarista. Como é o nome dele? Celso Cadoso. Celso Cadoso. Um grande abraço, meu querido. E vamos para a galera. Arte de rua no Gazeta Esportiva. E às vezes a situação do Corinthians não é nada produtiva. Mas eu estou na expectativa que eles ganhem o campeonato. É desse jeito que eu sou sensato. Ó, algo que é para falar que é muito importante. Dos corintianos, sou parceiro e sou simpatizante. Mas aqui o conteúdo é poético. Sou corintiano aqui em São Paulo, mas lá no meu Paraná eu sou atlético. Paranaense, convence, é pura improvisação. Salve corintiano e salve para o furacão. É nóis, mano. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Tudo bem que o assunto é o Corinthians, mas o rapaz... Aliás, primeiramente obrigado pelo abraço. 100 mil por mês. Só isso. O cara vai, pode ser comentarista. Ah, tá, só me contratar. É 100 mil por mês. Tá bem, né? Tá bem, tá bem, tá bem, tá bem, tá bem. Sobre o Corinthians, esse vacilo, eu acho que já era até esperado, essa queda de rendimento, mas acho que não seja nada que preocupe. Tenho ideia, o time de melhor campanha no segundo turno, Chico, é o Havaí. Fosse o Havaí o Grêmio, hoje, pelo que conquistou de pontos no segundo turno, estaria empatado com o Corinthians. Olha. Estaria empatado com o Corinthians ou o Havaí. O Havaí que tem, aliás, praticamente um espelho do Corinthians jogando. É um time fechadinho e tal, tem um bom esquema tático. Explora os contra-ataques e assim tá vencendo alguns jogos fora. Agora, a vantagem ainda é muito boa do Corinthians. Eu não jogo tão bem contra o Santos, mas também não vi o time jogar mal, sabe? Houve uma queda de rendimento. Mas acho que não há nada que assuste, não, e coloque esse possível título em risco. O que você acha, Chico? Bom, boa noite, Celso. Boa noite, Paulinha. Olha a jogada do Bruno Henrique. Boa noite. O Fagner tá sonhando com ele até hoje. É, então. Mas não é só isso, né? Cadê os dois volantes de marcação aí no gol do Lucas Lima? E por que deixar o Lucas Lima tão livre e o Bruno Henrique sem marcação, né? Fora o erro de passe lá na frente. E cadê o Romero pra cobrir a falha do Fagner? Aí é um negócio triste de ver, porque o Corinthians no segundo turno... Não, o Romero tava do outro lado, Chico. Pois é, mas não tinha que estar do outro lado. Tinha que estar desse aqui, pra cobrir o Fagner. Por isso que o Bruno Henrique ficou à vontade. O primeiro turno todinho ele jogou. Quando o Fagner descia, o Romero ficava. E quando acontecia de não o Romero estar lá, quem tava era o Michael. Aí não tava nem o Romero, nem o Alcone. Quando eles estavam, estavam lá tentando fazer o gol. Aí esse gol aí, então, foi uma brincadeira, né? Foi uma brincadeira. A defesa... Bom, aí o Corinthians já tinha entregado pra Deus, né? E aí foi. E o Corinthians, na verdade, não tá jogando igual do jeito que jogou o primeiro turno. E tudo começou por causa da parada. A parada, aquela parada da Chapecoense, foi ruim pro Corinthians. Por quê? Porque o Carilli, ele fez um esquema diferente. Quando você fica 15 dias sem jogar, você marca pelo menos dois amistosos. Porque jogador de... Pra o time não perder o ritmo. E pra... Você bota, primeiro tempo, o time titular, segundo tempo, os reservas. É isso que todo brasileiro faz. Técnico brasileiro. O que que ele fez? Ele falou, não, o ritmo tá puxado, eu vou dar treinos. E aí, o jogador, ele joga. Só que treino é treino, joga é jogo. E mesmo você fazendo um amistoso, lá no CT mesmo, no Corinthians, no Joaquim Grava, você fazendo lá o jogo, já é um adversário. Então, é cara diferente, cara que você não conhece. Cara que entra duro, vai querer ganhar do Corinthians de qualquer jeito. Então, quer dizer, perdeu o sentido de competitividade do time. Esse é um detalhe. O segundo detalhe. Mudou o estilo de jogar. O Corinthians, você jogava no contra-ataque e usava o Jô como pivô. Hoje, o Jô tá jogando como o guerreiro jogava, caindo pela esquerda. Essa não é a melhor função do Jô. O Jô contra o Santos, você pode lembrar, você que tava lá narrando o jogo, você tava fazendo pra nós a narração da Gazeta, que foi no meio da redonda, né, brilhante narração. Muito obrigado, Luiz Chico. Muito gentil de sua parte. Não, não é, é verdade. Você sabe que eu gosto de você narrando. Sim, sim. E acho que você tá perdendo o seu tempo aqui comentando. Você devia estar narrando. Então, mas, enfim, é a minha opinião. Você pode ver que o Jô foi duas vezes pra linha de fundo, três vezes e cruzou. Quer dizer, tá fazendo o que o Jô fazendo isso? Quem tinha que estar ali era o Arana, mas o Arana não tava jogando. Então, quem tinha que estar ali era exatamente o Marcial. Mas o Marcial foi esperto. Pra não dar mais espaço pro lateral direito do Santos, que desse muito, ele ficou na posição. Ele mais marcou do que atacou. Então, quer dizer, é o teu negócio, é um Corinthians desfigurado. Se voltar a jogar como jogava no primeiro turno, volta a render como rendia no primeiro turno. Não digo ganhar todos os jogos, mas ganhar seis jogos. Se o Corinthians ganhar seis jogos, é campeão. Seis jogos, são 18 pontos. O Corinthians é campeão. Sabe por quê? Porque nenhum time vai fazer 70 pontos nesse campeonato. Não faz. É um campeonato equilibrado, é um campeonato difícil. E como você tá dizendo, quem tá lá embaixo tá fazendo ponto. Mas quem tá lá em cima não tá fazendo. É isso aí. O Palmeiras empatou, o Santos ganhou do Corinthians, é verdade. Mas é um clássico. O Flamengo perdeu. O Flamengo perdeu, o Grêmio perdeu. Quer dizer, quem devia estar ganhando, não tá ganhando. Então, quem fizer 68, 70 pontos é campeão. Vamos, Corinthians. Vamos lá. Ainda dá e sobra. E a enquete de hoje tem a ver com essa instabilidade apresentada pelo Corinthians nessas últimas partidas, colocando em risco a liderança do time no Brasileirão. Nós queremos saber se Carilli está certo em escalar força máxima contra o Racing pela Sul-Americana. Sim ou não? Acesse o gazetesportiva.com e dê a sua participação. Eu acho que tá certíssimo. O time ficou treinando 15 dias. Mais 10? É, e teve outros 10 dias lá. Então, não tem por que poupar. Eu entendo essa história do poupar um jogador ou outro se a fisiologia, se os fisiologistas entenderem que existe risco de lesão para um jogador que estiver mais desgastado. Fora isso, tem que botar para jogar. O Livi Kuhn falou uma coisa, acho que é o que pensa o Carilli também. Quanto mais junto jogar, melhor, porque ganha entrosamento. É verdade. O esquema é assimilado. Então, repito aqui. Outros treinadores estão priorizando um campeonato em detrimento de outro, estão utilizando isso, salvo exceções, por desculpa. Ah não, eu tinha que investir lá na Libertadores, na Copa do Brasil. Está falando do Renato Gaúcho? É claro, óbvio, já falei várias vezes. É isso. Desculpa. Bom, eu acho que está certo. Tem que botar para jogar, porque o Cointes agora precisa jogar. É isso aí. Chega, já descansou. Foi exatamente o que você tinha falado. Exatamente, agora precisa de ritmo para voltar e para pegar o embalo. E jogar como estava jogando, usando o Jô com o pivô e os jogadores indo de trás. E com o apoio dos laterais, entendeu? Se não tem um lateral que apoia, não tem problema. Então, joga com o lateral direito. Ou bota alguém caindo pela posição e jogando pela esquerda. Mas o Jô tem que ficar na área. Não é à toa que ele fez aí 12 gols, né? E é o artigo do Campeonato Brasileiro.